Olá pessoal sejam todos bem-vindos ao canal hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu cuido das calanchói calanchói calanchoê e calandiva que é a mesma coisa né os cuidados são os mesmos a calandiva a desculpa aí que bateu a calandiva é essa aqui ó que a flor é bem dobradinha mas são os mesmos cuidados é a mesma espécie olha que coisa mais fofa essa aqui eu ganhei ontem da minha sogra sou apaixonada nessas cores que remete o lilás ela parece um lilás né um rosa bem bonito um pink e é maravilhosa aí a gente quando ganha né aí tem que quando vem de supermercado a gente tem que adaptar ela ao sol aos poucos aí eu vou trocar o substrato dela também acrescentar o que eu uso já que eu cuido das outras e elas gostam e fazer o replante em outro vaso porque o vaso ó tá pendendo que ela tá bem grandona aí vou colocar no vaso maior essa daqui ó é a dela aqui é uma calanchói que é bem miudinha as folhas mas até as flores mas até que dá simples ó mas é muito linda coisa mais fofa ela é e eu tenho uma aqui que eu já fiz de folha também que eu vou mostrar para vocês essa aqui é uma amarela essa é a calandiva também ó que ela é bem dobrada tá vendo as flores mais essa aqui já tem muito tempo que tá aqui essa aqui é do meu filho Felipe que ele ama amarela ó aí depois que a gente que sai essa floração aqui a gente faz a poda aduba novamente e ela depois ela floresce novamente de novo é bem fácil contigo ela é ela é uma suculenta né o importante é a gente não encharcar elas que se encharcar elas apodrecem aí a água quem cuidar da suculenta vai saber cuidar delas e o só delas aqui eu deixo no só da manhã mas como eu comprei e ganhei no caso né da minha sogra que me deu aí eu deixo ela no sózinho da manhã porque ela já é de estufa e ainda fica um tempão no supermercado que no caso essa daqui foi de supermercado aí a gente acostuma aos poucos eu deixo ela até oito horas da manhã aí depois vou aumentando o sol mas o só eu gosto delas cultivadas no só da manhã mas dá certo também a tarde viu ela é de só pleno ela precisa do só para florir e ficar bonita assim ó aí é muito importante elas tomar só bastante claridade se vocês quiser colocar dentro de casa mas que seja bem desculpa que bateu a mão aí mas tem que ter bastante claridade entrar só é para deixar em casa que é muito bonita né que elas flore bastante e elas são muito querida de todas né porque é flor e a flor demora bastante a floração agora vou tirar ela desse vaso e mostrar o substrato que é o substrato que eu uso e olha peguei um potinho maior um vaso já coloquei isopor para drenagem né e para ficar bem drenado que é muito importante essa essa suculenta né na verdade é a suculenta não fique encharcado por isso que eu já vou trocar a minha ó tá vendo aí ela tá bem encharcada eu vou tirar o excesso desse substrato e misturar no meio que ele é bem bom esse substrato também mas eu já uso que eu uso na suculenta mesmo é o mesmo que eu uso na suculenta eu vou tirar aqui um pouquinho deixa eu botar aqui a bacia eu tô apaixonada aí com minha calanchoe ó vou tirar um pouco o excesso aí esse substrato que vem nela são bem bons ó é terra vegetal ó se não for é tem que ser bem soltinho mesmo porque ela não suporta né encharcamento elas apodrecem aí vou tirar aqui o excesso porque essa aqui minha tá bem encharcada na certa eles molharam aí na sombra né quando eu já tá acostumada só ela seca rápido mas já na sombra que ela fica lá no supermercado aí é mais complicado ó o substrato que eu uso esse aqui ó o mesmo que eu uso nas suculentas carolina aí tem perlita esse aqui branquinho que vocês estão vendo é perlita aí colocavão casca de ovos aí mistura eu vou agora colocar ele aqui no vaso é importante também a gente não deixar isso aqui muito embaixo da terra o calo e ela vai ficar bem bonita aqui ó esse substrato é bem levinho aí não corre o risco de elas ficarem encharcadas e também é regar só quando o substrato que ela estiver bem seco mesmo que ela não necessita de muita água não vou colocar aqui embaixo ó ficou até maior né meu vaso maior ó que fofura aí vou centralizar ela aqui dá uma apertadinha para ela ficar bem bem firme né e vou colocar aqui o azimacote até que eu vou lavar minha mão que tá bem suja ah também ela é conhecida como flor da fortuna olha que coisa fofa né ela é muito linda e eu ganhei um ainda dá sorte ó maravilhosa né muito linda ó agora eu vou colocar o adubo eu uso o azimacote mesmo ela com floração assim quando eu troco ela de vaso eu coloco o adubo para ela ficar fortalecida né porque ela já perdeu muita energia com essa floração aí quando eu fazer a poda aí eu completo de novo porque é só a gente podar aí ela vai florescer novamente aí se vocês quiserem também só tirar essas folhas também elas enraizam vou mostrar mudinho que eu fiz por folha é bem fácil quem tem bastante das calanchões lindas é a minha amiga Luna no meu rancho ela tem muitas calanchões lindas eu acho linda é porque aqui é falta de espaço mesmo aí eu só tenho duas aí ganhei essa e minha sogra comprou uma agora eu tenho que arranjar um lugarzinho para elas aí é quando a gente adaptar e deixar elas no sol eu deixo elas no sol elas ficam aqui umas 6 horas de sol essa aqui que já está acostumada agora essa daqui nós temos que ir adaptando aos poucos olha que coisa mais linda ela ficou né tá ventando bastante aqui ó ficou linda no vaso né agora essa daqui eu não vou regar porque ela tá bem encharcada mesmo já essa aqui ó no mesmo lugar essa aqui não molharam aí essa daqui ó tá bem sequinha tá vendo aí essa daqui com certeza eu vou regar é bem simples cuidar delas ó a floração aqui ainda vai durar bastante mas depois aí a gente tem que cortar essa aqui mesmo só vou complementar nem vou tirar torrão que substrato é bem bom vou tirar essas folhinhas secas também ó não sei se tá dando para vocês verem mas eu vou mostrar que ela fica queimando né naquele plástico e logo ela vai tá linda mas esse daqui ó eu vou tirar e vou encostar no vaso no próprio vaso ó para enraizar mas tem gente que adubo com farinha de osso também porque já trabalha com essa adubação aí eu já adubo todas as plantas desse jeito e quanto a quantidade é um pouquinho assim ó um punhadinho que eu pego e não tem problema não se passar das bolinhas porque aqui é de liberação lenta ela vai liberando aos poucos assim que molha né aí ela vai liberando os nutrientes dele porque ele tem uma película protetora por isso que eu gosto bastante desse adubo porque eu não tenho medo de errar nunca erra é difícil nunca aconteceu aquilo de queimar planta por causa desse adubo por isso que eu gosto dele eu uso eles em tudo ele em tudo todas as plantas tem exceção da buganvilha que as buganvilha eu uso o NPK da R10 aí vamos encostar essa folha aqui ó que ela enraiza vou mostrar agora ó que lindas ficaram né coisa mais linda elas são muito queridas por isso por causa das flores ó aqui ó aqui eu fiz de uma folha aqui é uma amarelinha também é uma calanchoe que é da simples é do meu filho Felipe aí ela eu fiz a folhinha ela brotou é muito linda ela vou colocar ela também no vazio ó terminei agora eu vou molhar eu tenho essa outra aqui também ó que ela é da é a calanchoe ela tá bem miudinha aqui é de uma poda ela tá ficando bem bonitinha e vou molhar essa daqui ó só essa porque ela tava bem seca como vocês viram mas aquela não vou molhar não mas a gente molhar bastante até descer lá embaixo mas depois agora vai demorar viu só quando o substrato estiver bem seco mas o substrato não segura muita água não ó a gente tem que molhar até descer aí eu gosto bastante também de colocar o cavão né elas que eu acho que dá um brilho maravilhoso nas plantas em todas as plantas eu uso o cavão essa aqui é a que eu fiz de folha é amarelinha também eu sei porque é de outra que tem ali amarelinha ó tá vendo e ficaram assim ficaram lindas né aí eu deixo elas no sol da manhã até elas acostumarem é espero que vocês tenham gostado é dica simples do jeito que eu faço e elas gostam e não exagero na regra porque elas não suportam é igual suculenta né elas caem e elas apodrecem e ficam feias então é isso pessoal se inscreve no canal deixa o gostei e até o próximo vídeo fiquem todos com Deus tchau pessoal